Música Curta, curta de pista Música 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 Na hora de ir lá, tia, 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 tia É isso aí, mano, é no bicho, é em por favor Não dá espaço pra ele, mano, senhor Vamos ter primeiro, mano, vamos ter primeiro É o jogo, vamos ter que ir pro seu jogo Não dá espaço pra ele, não dá espaço pra ele Não dá espaço pra ele, não tem diam Tem ganho até logo and estudar Rádio, amarta aqui, amarta ali Brunce, brunce, brunce Restorbam deλλa Corrego maior Ele é triste, ele levantou Aí ó, aí ó, aí ó Já sabia, agora Já sabia, agora não vai lá dele não Deixa ele te buscar Deixa ele buscar a luta, ele tá perdendo A punição aí vai pros dois Ninguém tá fazendo nada Bora, bora, bora Deixa ele, deixa ele aí ó Deixa ele, bora Deixa ele, bora Ele vai ter que levantar Ele vai ter que levantar Quem dita agora a luta é você Quem dita a luta é você Vai achar nada Vai achar nada Vai achar nada Emmanuel, quem dita a luta Bora, bora, bora Impressãozinho agora, ebora Pra não achar nada, ebora Vamos deixar as pernas dele esticar Bora, deixa ele esticar só aí, ebora O André, ó É tranquilo agora, hein, ó Sete minutos Pode iniciar agora, hein Agora a chave tá aí, ebora Ó o braço pra dentro Bebora, cuidado Boa, garoto Encore essa perna, ebora Encore essa perna, ebora É Mandei ó o braço pra dentro, cuidado O teu joo, Bebora O teu joo Você que vai te dar o joo Atenção agora Na categoria Basta e a 1 Masculina, Paixa Azul, Feiro Lebre A área da que se vem com o Corredador da área 1 Basta e a 1 Masculina, baixa azul, Feiro Lebre A área da que se vem com o Corredador da área 1 Não vai cortar nada, não vai cortar nada! Vai ficar chateada aí, não vai cortar nada! Boa, boa, boa! Calma, calma! Não vai cortar nada, boa! Não vai cortar nada! Boa, boa, boa! Vai, vai, vai! Tá ganhando! Ele que tem que trabalhar aí, ele que tem que ir! Vador, ele vai abrir pra tentar fazer alguma coisa na hora que você vai passar! Não dá espaço pra ele! Vai ter que abrir e você vai passar! Vador, não vai te encontrar! É isso aí, ó! Boa! Coloca de novo, Eduardo! Passa a bola! Oêêêê! Ó, atenção! É isso aí, dois e meia! Ó, atenção! É isso aí, dois e meia! Tá de novo, tá bom! Cudeu volta, acudeu de volta! Eêêêêêêêêêê! Isso aí! Deixa ele! Boa, cara! Não vai cortar nada! Eita! Boa, boa! É uma boa É uma boa 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 1, 2, 1, 2 É isso Velo quadril Velo quadril Boa Eu vou Concebora a outra Guarante Descece tudo De novo Boa É isso, Barça Em scanning Foi, Barça Foi, Barça Fica Diário Fica Com Fica Com Boa garoto! É isso! O jogo é esse, Evandro! O jogo é esse, Evandro! Vai de novo, Evandro! Boa! Ele já tá nervoso, Evandro! Ele se controla! De novo, Evandro! Vão na axila, Evandro! Vão na axila e sobe! Vão na axila e sobe, Evandro! Evandro! Vão na axila e sobe! Fora! Evandro! Vão na axila e sobe, Evandro! O qué? Aí, vem! Vão na axila e sobe! entities, ei também tá fazendo nada! Fazer careta não quer dizer que tá fazendo curso! Fazer careta não quer dizer que tá fazendo curso! Fazer careta não quer dizer que tá fazendo curso! Tenta arrasar, vai, vai Mano É o senhor abençoado Conheço Caras, Luan Caroz, William Roux Alguém, Alguém, Alguém E eu te recomendo, hein Recomendo, hein? Tem que me ensinar, né? Boa, boa, boa 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 Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa